atenção galera saindo aqui da Bandeirantes pegando o Rodonel agora sentido litoral Aposto Tavares, Castelo Branco, Anhanguera etc saindo de dar uma turma que eu mostrei nos vídeos anteriores tráfico normal vamos pegar aqui agora o Rodonel vamos ver como é que está o Rodonel inclusive eu queria deixar um apelo aí para a turma que toma conta aí das rodovias o Rodonel na minha opinião na minha opinião é o lugar mais fácil que tem no motoqueiro morrer porque por causa dessas desses ressaltos que tem na pista é tudo concreto vassourado buraco até umas horas aí o que que acontece o pneu dianteiro da moto como é um concreto vassourado o pneu dianteiro da moto aí ele fica fazendo zigue-zague entendeu nem vocês vêm aí não dá para vocês verem direito mas na minha opinião é o lugar mais fácil que tem no motoqueiro morrer que Deus o livre né o risco de acidente é muito forte para a moto que é muito buraco muita emenda de concreto então pessoal vamos recapiar aí esse Rodonel aí passar um asfalto por cima desse concreto aí e aí está tudo certo né porque a gente paga tanto imposto paga pedágio paga isso paga aquilo tem um trecho aí do Rodonel que fizeram uma asfalto porque não faz nem tudo porque não faz nem tudo fica bom para todo mundo aí olha o tanto de buraco que tem aí nessa forma aí eles vem quebra um pedacinho faz uma emenda olha olha é todo tipo de emenda que tem nessa pista do Rodonel olha o buracão aqui agora olha isso é brincadeira isso é ruim para a moto principalmente porque você depende do acesso ao Rodonel para ir para casa para ir trabalhar para voltar para sua família e pode até acontecer um acidente que é muito buraco então fica essa dica aí para o nosso governo administradora da rodovia e quem apoia essa ideia aí dá um like aí no meu canal aí vamos fazer uma campanha aí para recapiar esse Rodonel aqui jogar um asfalto por cima aí desse concreto aqui que é isso aqui não tem asfalto que só tem concreto estamos dentro do túnel agora dentro do túnel desse mesmo acontece uma coisa não dá nem para separar a moto mesmo entendeu? e o risco com a moto é muito maior do que com o carro então a gente que anda consciente aí é tomar cuidado e boa mas eu acho que devia passar um asfalto por cima desse concreto do Rodonel aí que o risco de acidente aqui é muito forte fica a dica aí eu gostaria que vocês se inscrevam no meu canal e dá um like nesse vídeo aí é para ver se eu sei que não vai adiantar muita coisa mas fazer o que né? paciência vamos embora Rodonel vou sair ali na Castelo Branco sair na Castelo Branco no sentido Carapicuíba o clima está frio frio não está gostoso está calor está médio deve estar uns 20 22 graus 21 graus vamos entrar no segundo túnel em obra como sempre muitas obras no Rodonel e a melhoria às vezes eles gastam dinheiro com uma coisa e devia melhorar em outras aquilo que eu falo né? olha o túnel está com a faixa fechada mas esse túnel é pequeno estão fazendo alguma manutenção aí nos refletores nossa administradora CCR Autobahn agora aqui nós já vamos pegar um trecho do Rodonel que tem assalto é assim um pedaço com asfalto outro sem um com emenda de concreto outro com concreto vassourado e o risco é muito forte olha por que que não faz tudo assim ó que nem aqui faz só esse pedaço aqui para chegar na Castelo passa de frente do posto policial e depois é cada emenda que se você não ficar esperto você vai para a lona mesmo passa umas fotos aí por cima aqui senhor Geraldo senhor Geraldo Alckmin vê as administrador aí a chefia da CCR Autobahn se fizesse um assaltozinho assim de tudo ficava tão bom eu tinha certeza que o índice de acidente seria muito menos beber e dirigir é crime muito bem isso mesmo chega lá na frente passa esse trecho aqui depois que tem a saída da Castelo chega lá na frente vem um concretão de novo com cada fenda que se o pneu da moto cair dentro você beija o chão tranquilo sem estresse olha aqui aqui já começa de novo a buraqueira vamos pegando aqui essa saída aqui para Castelo Branco passando por aqui isso aqui apertadinho a motoca não paga pedágio mas nós paga imposto então dá na mesma não devia nem ter pedágio tanto de imposto que você paga quando a gente anda de carro também não paga essa já ia falar um palavrão aqui mas vamos falar vamos pegando aqui a saída do Carapicuíba, Tamboré vamos descer aqui e chegar até Carapicuíba fica esperto que aqui tem radar até umas horas agora outra coisa também não mas radar turma espalha de monte na cidade nosso país tem muito custo benefício muito pouco mas é assim mesmo vamo que vamo chegando o Carapicuíba subir aqui esse cara tá fazendo um alerói aqui ó aí sim hein já era tempo vamo passando aqui na ponte de Alphaville pra Carapicuíba não tem trânsito muito bem valeu galera vou ficando por aqui falou, fui!